E aí mitos, quer acompanhar o canal? Aqui é o Mark, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um problema de solução aí do alerta que não tá saindo na sua live, beleza? Eu vou deixar também linkado aqui o meu canal de live e outros canais também que ajudam você a solucionar esse tipo de problema, inclusive dicas pra stream também, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui na prática já direto como que isso pode ser resolvido. Bom, tô aqui numa overlay que eu criei aqui pra canal de lives, né? Do meu outro canal, Respirando Games Lives. Então como que a gente vai fazer? Coisas que precisam ser observadas, quando você falar no OBS e mandar um alerta daqui, ó, vou mandar um teste, por exemplo, testar a doação aqui, cadê? Isso aqui, ó. Pode ver que ali escreveu o alerta enviado, tá tocando a música e tal, mas não tá aparecendo na tela, mas tocou. Então o que que pode ser isso? Você vê que ele tá funcionando, mas não tá aparecendo. Nenhum, né? Dizem a testa e donate um for cifrão 99.00. Viu? Mas tem inscrição, também não tá. Toca, mas não vai. Beleza. Primeira coisa que você tem que se atentar é a questão se o alerta, ele tá ligado aqui. Tá vendo que tem esse olhinho aqui, ó? Tem que tá ligado, senão não vai aparecer, ó. Ativei. E agora a gente vai testar, fica vendo. Viu? Aí já apareceu. Então isso, primeira coisa, às vezes você tá procurando uma coisa e só não tava ligado ali. Esse é o básico. Fechou. Tá tudo certo, Mark, já ativei aqui. Agora o que que faz? Se caso ainda tiver com esse problema, e outro detalhe importante lá no Streamlabs, deixa eu voltar aqui. É importante que esteja todos habilitados, ó, bate-papo, super chat, se for Twitch também vai ter bits, enfim, vai ter outros tipos de ganhos. Tem que tá tudo assim, ó, habilitado, doações, deixa eu ir pra cá. Olha lá, habilitado, tem que tá tudo ligado. E aqui como você programou, o som, enfim, tudo que você já configurou. Tá tudo habilitado, tá tudo certo, Mark, aqui. Então, ótimo, o que que tá acontecendo? Vamos lá pro OBS. Você vai fazer isso, você vai descer aqui. Configurações, aqui na direita, ó, embaixo do Encerrar OBS. Vai dar um clique aqui. Vai abrir essa janela aqui, onde tá o geral. Você desce aqui e vai avançado. Depois você vai baixar essa barrinha de rolagem. E vai desativar essa opção aqui, escrito Fontes. Ativar a acertação pro hardware do navegador. Desliga isso aqui. E dá OK. Quando você fizer isso, ele vai reiniciar o programa, isso é normal. Fazendo isso, você testa de novo. Isso aqui é o que mais resolve, tá? Além de outros problemas, como eu disse, de configurações específicas que você deixou de fazer em algum tipo de etapa do Streamlabs OBS, lá do site. Caso seja isso, eu vou deixar vídeos aqui, linkado no primeiro comentário, de outros vídeos que eu já fiz sobre isso. Pra você não ter dúvidas e conseguir resolver. Tem um vídeo que eu fiz que é só solucionando esse problema. É um vídeo de mais de 10 minutos ali, só com possíveis causas, beleza? Então, é isso. Não deixe de acompanhar também. Vou deixar também meus canais aí, meu canal de live, inclusive. Caso você queira perguntar lá, ao vivo. A gente pode tentar até resanar essa dúvida ao mesmo tempo que eu estiver fazendo live, beleza? Então, qualquer dúvida, perguntem. Espero que tenham gostado. Espero que resolva o problema de vocês. Deixem a sua companhia, a atenção de todos. E nos vemos na próxima. Valeu e adiós. E aí